E fala aí, Sucuri aqui, tamo aí de volta pra mais um episódio de Red Dead 2. Nesse episódio aqui, caras, eu vou trazer pra vocês a lendária pistoleira Black Belly. Alguém se recorda dela? Tem no online também, tal coisa. Enfim, mano, só vou tá trazendo tudo. Espero que vocês tenham mais confusão aqui. Segue lá também no Instagram, games, underline, Sucuri. Cola lá pra nós trocar uma ideia. E considera também virar um membro. Né, Rufus? É ou não é? Fala pra galera aí. Fala pra eles, fala. Bom garoto. Beleza, eu vou mostrar pra vocês a localização aqui antes, ó. Bem no comecinho do game. Beleza. Pouco antes da missão aqui do... Do Javier. Descanso americano. O cara já spawna. Vamos conferir. Esse é a idade que eu tava desse boteco. Oba! Olha, olha pra você. Senhor, tenta lembrar. O que realmente aconteceu na Silvia Saloon back em 76? É só um pouco de boteco, é só um pouco de boteco. É não é boteco, Sr. Callaway, senhor. É a história. A história da história. Done e dusted. Os mortos se tornaram feliz. O living tem que continuar a morrer. A mesma coisa que sempre. Mas você tirou os Newton-Twins? Eu não dava um pênis sobre os Newton-Twins. Uma de elas era uma garota, de qualquer forma. Mas você tinha sido amigas em 73. Você rodeou o alabaster trail juntos. A coisa engraçada sobre os pênis pênis. Eles são correntes, como os seus pênis. Ha! Põe isso em seu boteco, Plato. Isso não vai muito bem. Esse maluco aqui causa, se liga. Aparentemente não. Esse é Jimboy Callaway. O Jimboy Callaway. Quem? O gunslinger. O mais rápido-final que nunca me deu a cor. Ele once killed 14 men in a fight at Luzi Hallow. O que você está esperando? O que você quer dizer? Bem, eu acho que agora, você vai matar você mesmo. Eu não quero matar eles. Eu quero deificá-lo. Ele é um Deus. Eu estou tentando escrever a sua biografia. Como isso vai? Eu acho que eu prefiro a duel. Ou eu vou matar ele e ser capaz de ser o melhor melhor do que o gunslinger, ou ele vai matar mim e eu poderia ser liberado de sempre ter a falar com ele novamente. Bem, você está começando a entender algo muito importante. O que é? Os jois do que o gunslinger. É win-win, freedom ou glória. Isso é ótimo. Eu vou escrever isso, se eu puder. Be my guest. O que é o nome? Eu não tenho a nome. Mas você é um gunslinger. Não, realmente. Eu quero dizer, as pessoas que precisam de lutar, eu tento de lutar em trás. Tudo isso que outras coisas, é, bem, a pena. Mas você lutou duels. Uma vez em um tempo, eu talvez. E você não está interessado em fama? Eu não acho que isso. Especial. Mas você gosta de lutar. Eu preciso de dinheiro, claro. Então, desculpe-me, senhor, se eu me parece um pouco desesperado. Eu sou um pouco desesperado. Esse livro, eu tenho que fazer um negócio. E, bem, tem um monte de lutar de lutar. Legendas, todos os últimos. um dos. Um dos. Emet Granger, Flaco Hernandez, Billy Midnight, Black Bell. Nunca ouviu de ele. Talvez você possa falar com eles. E perguntar sobre Callaway. Se alguém se torne um... ...e... 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 Eu não acredito que eu disse isso. Você quer eu ir para encontrar alguns... ...mão... ...sad, deludido, ...fooles como ele. E se ele é o maior. E se eles se torne um... ...e... Escreve? Isso parece um pouco pior do que eu fiz na minha cabeça. Quanto você põe? Um pouco! Meus pedidos do livro, se você me ajudar a ter escrito. Eu vou ver o que eu posso fazer. Ha! Oh! Pegue fotos! Ok. E existem notas na parte dessas portretes que deveriam te levar a eles. Eu vou ver o que eu posso descobrir. Eu imagino que nós estaremos ficando aqui após o seu retorno. Aqui tem algum outro Flophouse. Beleza, ele entregou aqui pra gente fotos de quatro pistoleiros, né? Essa é a Black Bell. Vou mostrar pra vocês na bolsa aqui. Acho que fica melhor. Tá aí. Ó. Black Bell. Billy... Mignite. Espera aí que eu mostro os outros. Deixa eu ver se tem mais diálogo aqui. Esse homem pode ser a resposta aos nossos problemas. Bem, meus problemas. Seus problemas? Veja se um bom dormir pode solucionar esses. Ah! Olá! Você voltou para um outro olhar para o grande homem? Algo assim. É algo a ver. Um leão orgulhoso em sua twilight. Aham. Vamos, Ruffles. Manos, eu vou atrás da Black Bell. Depois eu mostro a foto dos que eu vou atrás, saca? Conforme eu for indo já, antes do vídeo, eu já mostro a foto dele. Hoje, excepcionalmente, a gente vai atrás da Black Bell. Certo? Vou mostrar aqui pra vocês ela, né? Tem que virar a foto. Ó. Essa é a mina. Vamos ler aqui sobre ela. A Black Bell diz o seguinte aqui sobre ela. O nome dela é... A grande dama dos pistoleiros, barra viúva de dinamite. Se casou com seis cavaleiros, apostadores, ladrões, fora da lei. Todos nunca se divorciou. Se veste de viúva. Única sobrevivente da gangue Tobin de Coulter. Fora da lei desde... Fora da lei desde roubo em Roots. Contrato privado pela vida dela ou liberdade. Grande recompensa. Vista perto do pântano Blue Water. Não se aproximar. Perigosa demais para mero biógrafo. Ho, ho, ho. Gostei disso, hein? Gostei disso. Vamos atrás dela, então? Esse mano aí que a gente conversou agora... Ele tá escrevendo uma biografia sobre esse Jim... Boy, cala, oi. Dizem que ele era o melhor pistoleiro que existia, tal coisa. A gente tá com a missão de comprovar. Apurar esses fatos pra ver se realmente é verdade. Pra ele concluir essa biografia dele. Bem louco, né? Vamos atrás? Vamos ajudar esse cara aí? Eu curto, cara. Biografia eu curto, mano. E se ele concluir essa biografia, eu vou trazer aqui no canal pra vocês. Pode deixar. Vão, Rufus. Bora, bora. Fechou. Vou fazer um cortezinho de leve. E... Volto de lá com vocês. Bora, Rufus. Que bonitinho, meu Deus. Bora. Belezura. Tamo chegando. Esse é o lugar, hein? É ali que habita a lenda. Tamo nesse lugar aqui que tá os... Calor, bravo. Mosquitaiada me picando aqui. Rufus. Tá morrendo de ser, tadinho. Bebe uma aguinha ali, ó. Impulsada. Bebe. Essa é a lenda, hein? Essa é a lenda. A casa da lenda. Eu vou até fazer o seguinte. Vou deixar... Meu pocó tô longe aqui. Comendo a graminha aqui. Que bagulho. Eu acho que vai ficar louco. E sei lá. Bora, Rufus. Vem. Bom garoto. Esse é o lugar. Sinta a atmosfera. Entrem. No clima. parameters. . . . Alguém ali já rodou. Alguém? Olá! Você é um pesquisador? Não agora não, eu não. Você é Black Bell? Eu gostaria de falar com você sobre os dias do Rio de Janeiro. Eu não me importo muito por reminiscir. Você tem amigos como pesquisadores? Nada do que me lembra. Então você deixou esses meninos aqui, e você é um mais mais mais. Você é um pesquisador? Ah, esses pesquisadores. Eu sabia que minha sorte iria mais 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 mais. Vá dentro, eu diria que você está indo. Oh, não. Eu não estou escondendo de esses pesquisadores. Eu não estou escondendo de eles. Eu estou lutando? Se é só eu contra eles, eu seria um pouco de tempo e nitroglycerina. Bem, deixe-me saber o que eu posso fazer. Você quer essa história do Rio de Janeiro, não? Sim, eu quero. Ok. Volta aqui rápido. Eu quero te dar a palavra. Coloque isso. O lugar todo está ligado. Black Bell. Eu tenho um contrato aqui. Para sua vida ou sua liberdade. Pelo menos isso será liberdade. É muito razoável, senhor. Vem aqui. Deixa eu olhar. Vem lá. Vem lá. Vem lá. E Rufus? Eu estou cheio do lama dele. Espere aqui. Espere lá. Vem lá. Pega lá. Não, não é o contrato. Velho, não é o contrato. Olha lá na oficina. Você está corrigindo-me a regra. Vem lá atrás. . . . . . . . . . Ah! Son of a bitch, shabby! Passa a second, Max. Ah! Lady, I can't see you much in need of my house. Giver that suite. You're lucky I'm all wearing out. Back to the front. More riders. See there? I'm guessing! Whoo! That's a gun you fight an army with! Not a goddamn widow! Mate! Boy, on the back of that truck! Hey, got it, boy! It ain't over yet! I guess your friends heard the hub of them! There's gonna be some price on me when all this is done! Price don't ma- Price don't matter if it's idiot. Well, at a certain price, you don't get idiots! Come on, now! That one! He's going for the Americans! Yes! Kill him! No! Got lucky! Kevin Turner's a chip! Woo! Is that the last of them? Yeah. Sim, você tem os cães de cães de cães. Para agora. Para agora. Então, você vai me contar sobre os dias do Rio Grande do Sul, com o jovem Calloway? O jovem Calloway? O único jovem que ele fez foi longe de uma luta. E isso é o fim. Bem, o homem é aparentemente um famoso peixão. Sim, então eles dizem. Mas não se faz o que é famoso confuso com o que é verdadeiro. Os que vivem essa vida, nós estávamos muito ocupados por nos olhos de falar com os escritores de cães de cães ou meninas de cães. O que eles eram? Esses dias, eles todos falam. A mesma coisa agora, eu acho. Só um tempo atrás. Tudo bem. Eu vou precisar de sua foto, se não for problema. Não, senhor, não for problema. Lenda viva, lenda. Vai, lenda. Pause para a foto, lenda. Lenda demais. Vai com Deus, BlackBelly. Aí, ela vai embora e deixa uma grande lição, hein? Qual que é a lição, Sukuri? Não confunda fama com verdade. Uau, que frase. Assinada por BlackBelly. Manos, foi demais. Eu esqueci de entrar com o rifle aqui. Tive aqui só no revolvinho, né, Rufus? Você está bem, garoto? Essa cara suja de lama aqui. O que você está fuçando aí, hein? Mas, valeu. Primeira pistoleira aí. Foi ela. No card aqui final, vai ficar os próximos. Assistam lá que está irado demais. Agora o Zorubu aproveita, mano. Olha que detalhe, olha que detalhe. Que louco, cara. Deixa eu ver aqui. Ah, eu estou sem o binóculo ainda, né? Droga. Não tem problema não. Eu uso a câmera aqui, ó. Dou um zoom para vocês, ó. Ó, ó o Zorubu comendo. Os caras, esse jogo é detalhado demais, né? Fala a verdade, olha lá. Olha lá, olha lá. Que louco. Olha lá eles. Bateu um rango. Manos, curtiram o vídeo? Estão curtindo os vídeos de Red Dead aqui? Se vocês curtam, vocês estão no lugar certíssimo. Beleza? É isso. Bora, cadê meu pacotó? Ô, pacotó. Estou assustado, coitado. Cadê ele? Ixi. Zarpou. Esse barulheiro aí, zarpou ele lá. É isso então, manos. Até o próximo vídeo. Obrigado por assistir. Falou. Valeu. E aí Tchau, tchau.